Teve um outro vídeo que eu falei que tinha alterado um dos processos de compra de coisas aqui da casa, que é o quê? Eu mostrei aí, pelo menos em um vídeo, e no Instagram também, como eu fazia a compra. Algumas coisas de mercado, assim, que eu não comprava no supermercado, né? Eu falei que eu comprava a caixa fechada num site e tudo mais. Aí, eu decidi duas vezes testar uma forma diferente de fazer essas compras. E decidi comprar essas coisas no Mercado Livre. Tem a seção de mercado deles lá, que tinha promoções com frete grátis, aí eu decidi testá-la. Isso aqui não é propaganda do Mercado Livre, tá? Eu paguei tudo, mas eu fiz esse teste porque tinha essa questão de não pagar o frete e as coisas, em tese, chegariam mais rápido. Então, hoje, chegou essas caixas aqui com as coisas que eu comprei de teste pra ver se é bom o serviço mesmo, se funciona. É a segunda vez que eu faço isso, porque tem que testar duas vezes pra ver se não dá erro, né? Vou abrir, então, tudo aqui e mostrar rapidinho. Bom, não é nada especial. São coisas básicas mesmo que eu comprei na seção de mercado, exatamente pra ver por mais de uma vez se funciona certinho o prazo que eles dão e a forma que vem o negócio, né? Se vem bem acomodado, esse tipo de coisa. Mas, aparentemente, tá tudo bem embaladinho e o prazo também foi mais rápido. Porque, além de ser mais rápido, tem a questão do frete também, quando eu compro em outros sites que fazem essa entrega de grãos, o frete geralmente é vinte e poucos reais por causa do peso, né? Dos pacotes e demora em média uma semana, cinco dias úteis, né, geralmente. Então, pode levar até uma semana. Pode chegar em três ou pode chegar em cinco. Foi mais rápido, agora vamos ver como vem. Ó, papel. Acomodar. Tem essa questão de vir em várias embalagens. Vou colocar aqui, ó. Comprei isso aqui que a produção gosta. Biscoitinho de polvilho da Crack Crack. Comprei pasta de amigua integral, que é farinha de grão de bico. É o que veio nessa caixa. Você vê que são coisas simples assim, mas que normalmente as pessoas não compram onde eu comprei, né? Então, exatamente esse é o teste. Ó, outra caixa aqui. É bem fechado, viu? Porque dá trabalho de abrir, mesmo com a tesoura. Mas, olha, não sei se precisava de tanto papel assim. Depois eu vou mostrar o tanto de embalagem que tem aqui pra mandar essas coisas, né? Pelo menos dá pra reciclar. Ó, toda essa caixa pra vir isso aqui, ó. São dois pacotinhos de ervilha partida. E dois pacotinhos de leitilha. Aí você fala, ah, Mírio, mas por que você não compra isso no mercado normal? Porque tava mais caro. A gente tem mais pacote aqui, ó. Deixa eu abrir esse. Aqui é a produção. Você quer mostrar o que você comprou também? O que é isso aí? Vem mostrar já aqui, ó. Mostra aí. Eu comprei na farmácia, na Outra Farma. Tem uns complementos vitamínicos aqui que a gente toma. E eu comprei esse aqui que é o Nutritional East. É isso que você me falou. Que é de... De verdura nutricional. É. Sabor de queijo. 4 queijos. E aí a gente comprou só pra dar o frete grátis pra provar. Gelatina vegana aqui, ó. De limão. E vai mandar uma escova de dente aqui de brinde. É isso, Sama. Essa é a compra da produção. Pelo menos pegou frete grátis também, tá vendo? Aí, deixa eu abrir esse outro pacote aqui, ó. Como vem separado, eu nem sei o que tem nas embalagens. Ah, esse aqui é o grão de bico, ó. Vem separado aqui. Um pacotinho de grão de bico. Mais embalagem. Tem outro pacotinho aqui. Isso aqui eu acho que não é coisa de mercado. Isso aqui eu acho que é coisa que eu precisava pra câmera. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Ah, tá. Isso aqui na verdade são as lampadazinhas. Pra colocar ali no quarto que queimou uma lampadazinha dessa. Eu acho que... Eu acho que essa aqui dá certo lá. Quer dizer, tem que ver se vai dar certo lá, né? Tem que abrir uma aqui e colocar lá pra ver se vai dar certo. É uma lampadazinha que tem um encaixe diferente, ó. Tem um encaixe assim. Tá vendo? Aí tem que ver lá se vai dar certo. E tem ainda mais um pacotinho. Tinha mais um pacotinho por aqui? Mais uma caixinha aqui. Isso aqui eu acho que é um negócio da GoPro. Aqui, ó. Nossa, veio toda torta. Isso aqui é a espuminha da GoPro pra proteger do barulho do vento. É exatamente pra isso. Pra cobrir os microfones e quando o vento bater não fazer aquele barulho. Tá aqui então tudo que veio, né? Na compra, nessa compra do Mercado Livre. Veio tudo isso aqui. E olha o tanto de embalagem, ó. Daqui pra cá é embalagem. Deixa eu tirar aqui a lentilha e a ervilha aqui, ó. Pô pra cá. Vamos separar aqui, ó. Isso aqui é o que veio. E aqui é tudo embalagem. Olha o tanto de papel que precisou, além das caixas, ó. Tem três caixas aqui e esse tanto de papel aqui, ó. Mas chegou rápido e veio o frete grátis, né? Economizei aí vinte e poucos reais que eu gastaria comprando em outro site na internet. E veio tudo bem embaladinho. Então se você pegar e pôr no papel aí que o frete foi grátis, veio bem embalado, chegou rápido, sai mais barato os preços das coisas. Porque por mais que, por exemplo, um pacotinho de lentilha no site lá tava um pouquinho mais barato, aí no Mercado Livre, sei lá, um, dois reais mais caros. Se você pôr o preço do frete, vai sair. O do site lá de vinte e poucos reais de frete vai sair mais caro que o Mercado Livre. Porque o frete saiu grátis no Mercado Livre. E o frete pago lá, mesmo diluído nos produtos, os produtos do Mercado Livre saiu ainda mais barato. Porém, a diferença é que sempre pode ser que esteja preço diferente no Mercado Livre e não vem tudo do mesmo vendedor. Então tem que fazer um pacote, né? Você vai colocando no seu carrinho e depois faz uma única compra até dar o frete grátis com o número de produtos que eles pedem que você compre pra ter o frete grátis. Como eu compro sempre bastante coisa assim, dá pra ter essa questão do frete grátis. O produto separado não compensa porque aí você tem que pagar o frete, né? Quer dizer, tem produto com frete grátis também, mas não são todos. Mas aparentemente deu certo. É isso que eu queria testar. Então eu comprei por duas vezes e nas duas vezes chegou assim direitinho. Primeiro eu não gravei porque, né, eu falei, vou testar mais uma que vai que dá algum tipo de erro e aí eu posso falar sobre isso também. Mas por enquanto tá tudo ok, tá tudo aqui. Pra fechar então essa sequência de unboxing, vou fazer o unboxing do último produto que eu comprei. Aliás, o último não, o mais recente, né? Porque provavelmente eu vou comprar mais produtos, então isso não vai ser o último produto que eu comprei na minha vida. É o mais recente. Que é o quê? Mais uma coisa pra mim é cozinha. Ó, já dá pra ver aí o que que é, né? Um mixer. Há muito tempo que eu não compro um mixer. Isso aqui eu comprei pra poder bater meu whey da academia, pra poder bater suquinho, pra ficar um café gelado gostoso, cremoso, caputino também, é bom usar. Aí eu comprei um que já é suficientemente bom pra todas essas coisas, né? Pelo menos é o que eu vi nos reviews. Em específico, ele tem a parte aqui debaixo do mixer, que é de metal, ó. Tá vendo? Não é aquele... A menina não tem no Brasil. É de metal. E aí, isso aqui eu sei que não vai quebrar em algum momento. Quer dizer, a não ser que eu for bater uma coisa de diamante, né? Porque é mais forte que aço, é diamante. Eu não sei se a escala é só essa, mas deve ser, tipo, encaixa aqui e tá pronto. Eu acho que é só isso. O mixer não deve ter muito segredo além disso. Aí, por exemplo, se for bater um suquinho de pozinho, por exemplo, ou for bater banana com leite vegetal, né? Quando for bater o whey também, é só... Vum! E aí fica mais cremoso e mistura melhor. E eu não preciso sujar todo um liquidificador pra fazer isso. Então, acho que vai ficar bem funcional isso aqui na minha vida. Ó a lâmina dele aqui. Parece que a lâmina é boa. E esse aqui, ele é bem potente. Tem 700 watts de potência. Ele não vem com um copo, né? Mas também... Ah, vem sim, ó. O copo dele tá aqui, ó. Vem um copo aqui, ó. Achei que não vinha. Não tinha reparado, na verdade. Mas vem copo com tampa, inclusive, que já dá pra você bater as coisas aqui. Ele mede até 600 ml. E ó... Vum! Vum! E aí bate as coisas aqui. Eu vou já fazer uma limonada aqui agora pra ficar gostosa e já testar se tá funcionando o produto. Não é mesmo? Ó, vou usar o próprio copo do negócio aqui. Eu vou fazer uma limonadinha só pra ver se tá funcionando, né? Que às vezes vem queimado o produto. Então vai saber, né? A água, eu vou pôr... Quantos ml? Aqui cabe 600. Vamos pôr 600, então, né? O suco de limão não vai dar tanta diferença, assim, no volume. Vou fazer com adoçante. E vamos ver se funciona o menino. Ó, se deu aqui, tá ok. Aqui tem o máximo, o mínimo. Acho que no mínimo tá bom, né? E aí é só... Nossa, é forte! É forte, não é bom o negócio, viu? E ó, como é que fica, ó. Eu queria exatamente por isso. Deixa eu pegar o pano aqui, né? Que vocês viram que derramou um pouco quando eu tentei subir o negócio. Se você bate lá no fundo, não derrama. Mas, né? Eu fui tentar subir, aí derramou um pouquinho. Mas, ó, é bom que fica assim, ó, tá vendo? Fica todo aerado. E aí as coisas que, normalmente, ficam cremosas, quando ficam aerados, ficam mais cremosas do que você fizer, geralmente. Sabe que o suco de limão é o suco que tem menos calorias ou um dos que tem menos calorias? A fonte é a produção que me falou. Mas é isso mesmo, né? É o que tem menos ou... É um dos que tem menos. Sim, da imagem que eu vi, é o que tem menos. Muito gostoso, produção. Você quer se tomar o iogurte agora? Você quer suco de limão? Ficou muito bom, viu? Olha. Acertei certinho o tanto de açúcar, o tanto de limão, o tanto de água. Ficou muito bom. Tá aprovado o mixer, tá bom? É potente. Vocês viram que derramou tudo. Depois eu vou testar ele quando eu fizer receitas, né? Com coisas que tem mais pesadas e tal. Fazer grão melete, essas coisas. E aí pode ser que... É... Dá uma textura até diferente pra essas massas, né? Mas, no dia, mais coisa pra mostrar pra vocês. Hoje é coisa que a gente toma pra fazer treino na academia, ó. Isso aqui tudo é suplemento proteína. Pra tomar e treinar e ficar forte. Mostra aí esse músico, deixa eu ver. Tá forte, produção? Tá forte. Ó, tem aqui alguns sabores diferenciados. A produção quis esse aqui, ó. Que é de coco, pra provar. Nunca... Você vai provar. Dessa marca aí eu já provei o de soja, de cookie e o de paçoca. O meu favorito foi o de paçoca, o de cookie em segundo, o de baunilha em terceiro. Ah, eu já provei o de cacau também, mas o de cacau é ruim. Eu nunca provei esse aqui. Eu vou fazer pra produção. Pra ela provar, eu vou dar só uma bicadinha pra ver se é bom. Porque eu não tenho a minha certeza se vai ser bom de coco, não. Tem esse aqui... É, se for bom, não. Se for ruim, eu quero. Não, né? Na verdade, se for bom, eu quero. Se for ruim, eu não quero. Ó, esse aqui é o de baunilha também. É tudo a base de... Esse aqui, na verdade, é de soja. Esse aqui é de soja também? Ele é só o sabor de coco ou é o efeito de coco? Soja. É, ele é de soja. Então, são todos de soja. De baunilha. Esse aqui é mais um de baunilha. Ó. Esse aqui é de paçoca. Esse aqui a gente aprovou. E só tem cheiro de paçoca. É o meu favorito, mas na verdade ele não tem gosto de paçoca porque ele não tem açúcar. Ele tem gosto de amendoim. Tem até uns pedacinhozinhos dentro. Ok. E paçoca passou longe ali. Amendoim. Esse aqui também, ó. Mais um de paçoca. E aí eles mandaram uns brindes aqui que são sabores diferenciados, eu acho. Uma amostrinha sem valor comercial. Esse aqui é de quê? Ah, esse aqui é de... Esse aqui não é de soja. Esse aqui é de... Como é que fala? De ervilha. E ele é de cacau, ó. Bi-protein de cacau, tá vendo? Esse aqui, ervilha de paçoca feito de ervilha. E esse aqui de cookie. Mas aqui só tá 88 cookies. Ele não fala do que que ele é. Se ele é de soja ou de ervilha, mas deve ser de soja, eu acho. Ah, eu acho que é o que mistura. Porque eles têm de soja e tem a proteína de arroz, de ervilha, de girassol. E tem um que é uma mistura de todos os proteínos. Ah, é tipo um blend, é isso? Isso, eu acho que é isso aí. Entendi. Então agora vamos fazer o... Qual que você vai provar? O de coco? É. Vou fazer o de coco pra produção provar. Vai ser gostoso. Eu acho que vou provar um desses diferenciados aqui, ó. Vamos fazer então. Cadê meu mixer novo? Ó, vou provar a primeira aqui, o da produção, que é o de coco. Tem um cheirinho de iogurte de coco. Não tem gosto de nada. Não é ruim nem gostoso. Tem um leve fundinho de coco, mas é bom. O cheiro é bom. O gosto é muito suave. Hum, vou tomar. Na hora de comprar essas coisas, eu falo pra produção, não inventa. Compra de baunilha, compra de chocolate, compra de morango. Uns gostos básicos, assim. A produção quer inventar e aí acaba assim. O primeiro impacto dele na boca parece gostoso. Só que depois me vem um sabor de sabão de coco. Ah, é esse cheiro que eu tava lembrando, que eu queria falar. Não é um iogurte de coco. Realmente é uma coisa de coco. Agora que você falou do sabão de coco, é exatamente isso. Eu não vou conseguir comer isso, não. Eu prefiro, então, ó, o de cacau e de coco, não recomendo. O de baunilha, o de cookie e o de paçoca é gostoso. O de paçoca é o melhor. Tem aqui, ó, que você tá habituado a tomar, que é de paçoca. Ah, você fez? Esse de paçoca, você já previu que eu não ia tomar aqui. É, imaginei que você não ia gostar. Porque a produção não gosta desses sabores diferentes. Esse de paçoca, ele é bom porque, como o Míria disse, não tem gosto de paçoca. Ele não é doce. Mas o sabor dele é bem suave, sabe? Você toma um negócio, é bem neutro e tem um fundinho de amendoim. Tem até uns pedacinhos de amendoim que fica no fundo. Então, é bem de boa tomar. Não é ruim. A maioria é ruim. Toma isso. Ó, tomou até que a boca cheia. Esse é gostoso. Esse daqui vai de boa. Eu vou tomando tranquilinho. Agora os outros... O de baunilha eu acho gostoso, mas eu acho ele enjoativo. Porque ele é mais doce. Agora eu que vou ter que tomar esse de coco aqui. O Prutum vai falar do sabão. Agora parece que eu tô comendo sabão. Eu pretendia comprar dessas amostrinhas assim, ó, de coco, só pra ver se é bom. Só que não tinha. Só tinha de baunilha de cada coisa, de ervilha, de arroz e tal. Não tinha de coco. Então eu tive que comprar o pacote. Não inventem dos sabores, tá bom? Baunilha, morango, chocolate. No máximo de amendoim. Não inventa muita coisa. Se bateu ele no mixer, ficou mais amendoinizado. Porque aqueles pedacinhos de amendoim que tem nele... Triturou. Triturou tudo e misturou. Bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui então. Já testamos bastante coisa, não é mesmo? Já provamos bastante coisa. Agora tem que sentar aqui pra editá-lo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Assista outros vídeos do canal. E os outros vídeos, principalmente dos daily vlogs. Tem bastante coisa que a gente tá postando aí. E você pode ir lá e ver o nosso dia a dia, viagem e tudo mais, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!